Do presidente da Câmara, Fabiano Jerônimo, do PTB, o prefeito de Três Corações teria usado da posição para intimidar os vereadores. No teor da denúncia, o prefeito interferiu de forma explícita no poder legislativo, pressionando alguns vereadores em aprovar alguns projetos de lei. A Câmara aceitou a denúncia. O prefeito tem 10 dias para apresentar a defesa. Agora nós temos 5 dias para notificar o prefeito sobre essa denúncia e o prefeito tem 10 dias para nos enviar a sua defesa. Após o recebimento da defesa, nós vamos começar a apurar essa denúncia. Um áudio com a voz do prefeito foi divulgado. Você podia falar no plenário para mim, pensar que é uma barra de f... Se quiser votar o negócio do ABC, vota. Se não quiser, se vier com emenda aqui, eu não vou sancionar. Eu falei que eu digo obrigado, obrigado com todos. A equipe do prefeito se reuniu e em nota informou que recebeu com tranquilidade a notícia da denúncia. O prefeito informou ainda que confia no trabalho da comissão processante. O prefeito informou ainda que recebeu com tranquilidade a notícia da denúncia. O prefeito informou ainda que recebeu com tranquilidade a notícia da denúncia.